Fala pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui do canal Showtime Pô, eu estava com saudade de vocês, esse final de ano a gente não postou vídeo Mas vocês entendem, né? Festas, final de ano, complicado E eu estou aqui, atrasado como sempre, para ensinar vocês um drink com espumante Um drink maravilhoso com espumante, que na verdade é uma releitura de um drink que já existe Uma versão nossa aqui do Red, eu vou te ensinar a fazer e agradar todo mundo E utilizar aquele monte de espumante que sobrou aí do ano novo Que eu tenho certeza que sobrou um monte na sua casa Se é que você não bebeu tudo, porque eu sei que você é alcoólatra, eu te conheço Te conheço de outros vídeos Demorou? Então hoje a gente vai aprender a fazer o Red Mimosa, depois da vinheta Então vamos lá, vamos para essa receita aqui Essa receita aqui é maravilhosa, receita que vai agradar todo mundo Porque ela é muito suave, ela tem um teor alcoólico super baixinho Maravilhoso aí para você fazer para a tua tia, aquela tia que fica chata quando fica bêbada Mas dessa vez ela não vai nem ficar bêbada, então é mais fácil Beleza? Então vamos lá, a gente vai utilizar aqui espumante Eu vou utilizar um espumante chuva de prata Eu vou utilizar ele que é uma versão rosso, um espumante tinto Ele já é avermelhado Porém, o Red Mimosa não é só porque ele é o Red que ele precisa ser avermelhado Ou champanhe ou espumante, tá? Você vai utilizar também nessa receita Grenadine, é o Grenadine que é o ingrediente principal que vai deixar esse drink Avermelhado no tom certo Então vamos abrir esse espumante aqui É bom que a gente já abre na frente da câmera Porque se der problema A gente já ganha view porque eu passei vergonha Vamos lá Vamos lá Aí Pode dar uma pressãozinha Vamos ver se vai Vamos ver se vai Ó a cabeça aí, mano Vamos virar na cara Errei a cabeça das pessoas, vai quebrar metade do bar, tá tudo bem Ai, caralho Então vamos lá Já tenho aqui o meu espumante vermelho aberto Prontinho pra ser servido Mas como é que a gente faz essa receita aqui? Primeiro ingrediente que a gente vai colocar é o suco de laranja A gente vai utilizar aqui 20ml do suco de laranja Isso daqui já vai tornar a sua receita muito mais suave Com muito menos teor alcoólico, tá? Vamos colocar o gelo Lembrando, né? Não falei muito, mas a gente está utilizando aqui a taça flute Ou a taça flauta Eu não falei dessa taça naquele vídeo que eu ensino sobre utensílios Esse que eu vou deixar nos cards aqui aparecendo Porém, essa é uma taça muito importante na coquetelaria, tá? É feito vários drinks nela Como, por exemplo, o Mimosa Que é o drink que a gente está fazendo uma releitura aqui hoje Beleza? Então eu coloquei aqui uns 20ml de suco de laranja A gente quase completa a nossa taça com espumante Quase completa Deixa a espuma dar uma descida E aí a gente vem com o ingrediente principal dessa receita Que é o grenadinho, o xarope de romã A gente vai colocar um splash bem dado aqui em cima Depois a gente completa de novo com o espumante Olha que beleza Esse drink aqui pode ser até confundido com um drink sem álcool De tão sossegado, tão suave que ele é Eu vou misturar aqui, ó A parte de baixo da colher Maravilha! E pra finalizar Eu vou utilizar aqui Uma guarnição Deixa eu cortar aqui Do que, do que, do que Ó, suspense De carambola Carambola, meus amigos Funciona muito bem nesse drink Fica muito bonito Ainda mais se você utilizar um pedaço grande de carambola Que pegue bastante aí da área do teu copo E ele vai ficar assim Então esse é o Red Mimosa Essa receita tão gostosa Tão saborosa Tão fácil de tomar Porque ela é tão suavezinha Vou até provar aqui, né Porque Afinal, eu que fiz, eu mereço Nossa, que delícia que é Que delícia que é Facilmente confundido Com um drink sem álcool aí Pra você fazer pra sua tia chata Beleza? Então, ó Eu vim atrasado Cheguei aqui já em janeiro Mas não tem problema, né Eu ainda mereço esse like Eu mereço esse compartilhamento Vereço que você desça aqui Se inscreva nesse canal Que a gente vai sempre trazer Cada vez mais receitas legais pra vocês Esse aqui vai servir pra você utilizar O resto de espumante que você tem E de repente aí Você vai fazer alguns drinks No carnaval que tá chegando Ou de repente aí Tem um casamento pra vir aí Ótimo pra utilizar Em eventos desse tipo Casamento Festas de 15 anos Qualquer coisa que seja Uma data realmente comemorativa É muito bom você utilizar Drinks com espumante Beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo E até mais! Ah, e se você quiser aprender O que a gente faz aqui Mas aprender a fundo Conseguir harmonizar sabores Criar belas apresentações Com seus drinks Impressionar as pessoas Se tornar inclusive Um profissional Pra qualquer lugar do mundo Aqui a gente dá curso Onde você vai aprender A se tornar o bartender contemporâneo Esse bartender dinâmico E criativo Que impressiona todo mundo Em qualquer lugar Aqui no Red Show Onde a gente grava esses vídeos E vocês acompanham a gente Todas as semanas Aqui no YouTube Eu vou deixar aqui na descrição O link pra você conseguir Mais informações E se inscrever nesse curso Que é presencial Aqui em São Paulo Santo André Beleza? Então até a próxima! Obrigado!